A CIDADE NO BRASIL Para o espírito humano, o que significa o tempo e a mudança no calendário? Bom, falando assim em termos de ciência e tudo, o tempo é uma dimensão física, não é? É considerada uma sucessão de eventos, de tempo, de minutos, de hora e tudo mais. Pode ser também relacionada ao clima, o tempo bom, o tempo ruim, etc. Mas nós estamos falando de espiritismo e do espírito humano. Não podemos nos esquecer disso. Nós vamos falar o que significa o tempo para nós como espírito, não é? Claro que é uma sucessão de eventos para nós. Mas, para nós, nós somos espíritos eternos. Espera aí, né? Nós estamos aqui por um lapso diante da eternidade. É um flash, considerando o tempo que nós vivemos. Se nós considerarmos que a Terra tem lá 4,6 bilhões de anos. Ela foi criada há 4,6 bilhões de anos. E que nós, possivelmente, estávamos ali na criação, no início da criação, vamos convir que, digamos, 100 anos de vida é uma coisa de nada, é uma coisinha pequena mesmo. Então, o tempo é muito pequeno para nós, para o espírito humano. O tempo é um lapso. Vale lembrar que a gente vive muitas vezes e que aí nós temos uma dimensão, como espíritos, uma dimensão diferente de tempo. Agora, o que significa essa mudança de calendário? Significa um renascimento, uma renovação de esperanças para nós. É claro que o nosso calendário começa no dia 1º de janeiro, num determinado ponto da trajetória da Terra em torno do Sol, que não é igual a muitos povos da Terra. Outros povos iniciam em outros pontos dessa trajetória. Mas, para todos, o ano tem 365 dias, porque é o tempo que demora a Terra para fazer esse percurso. Então, quando nós temos no calendário essa mudança, para nós, que já temos uma certa idade, nós vemos tanto tempo que já passou, nós enxergamos e devemos enxergar esse novo ano com muita esperança. Essa mudança no calendário pode ser uma forma de nós termos energia para começarmos a nossa batalha anual, porque ela realmente, o Sol dando, a Terra dando essa volta em torno do Sol, nós vamos renovar isso, vamos ter oportunidades, e muitas delas relacionadas ao clima, seja de trabalho, ao clima, digo o tempo, que o tempo também tem isso, mas ao trabalho, a viagens que nós precisamos fazer, às vezes, para visitar pessoas, familiares e tudo mais, nascimentos, casamentos, quanta coisa boa a gente pode esperar do calendário, certo? Muitos de nós deixamos de fazer coisas, promessas, no ano de 2022. Vale a pena transferir esses compromissos para 2023, ou é melhor esquecê-las? Olha, se nós em 2021 prometemos muitas coisas, fazendo em 2022, ainda neste ano, não conseguimos, vamos pensar por quê? Foi por nossa incúria? Foi por nossa preguiça? Foi porque não conseguimos condições de realizar? Se foram coisas boas que nós planejamos, vamos insistir, porque se houve algum obstáculo, talvez o nosso projeto devesse ser revisado, certo? Agora, se nós estávamos pensando em coisas ruins, coisas que não iriam acrescentar coisas boas a nós, a nossa família, então é melhor esquecer, porque se não realizamos, foi para nosso benefício. Para muitos, o ano que se vai, foi de grandes tristezas. É possível simplesmente virar a página e recomeçar uma nova vida? Olha, quando a gente vira a página, a gente não vai esquecer o que estava escrito na página anterior, concorda? Não é? A gente está lendo um livro, a gente não vai esquecer. A nossa vida é um livro, sim, mas nós não podemos esquecer, simplesmente, o que está escrito nas páginas anteriores. Porque isso depende, quando de sofrimento, quando de vivências difíceis, nós estamos amadurecendo e precisamos, às vezes, dar um tempo para nós assimilarmos aquilo que nós sofremos nos tempos anteriores. Então, nós precisamos, às vezes, realmente dar uma esquecida da coisa ou não considerar tanto, ou não fazer disso tudo o problema até o fim das nossas vidas. Todos nós, por conta de situações que o planeta nos ofereceu e nos oferece ainda, e vai nos oferecer, mas vamos pensar no que passou. quantos de nós não perdemos entes queridos? Não vou nem considerar a pandemia, que já está num refluxo aí, enfim, mas ainda muita gente está indo embora por conta dela. Quantos não estão perdendo ainda seus entes queridos por isso? Quantos não perderam? Quantos não perderam o emprego? Então, o que significa esse ano novo que a gente tanto insiste? Vamos ter esperança. o que está acontecendo, primeiro, é para o nosso merecimento, para o nosso aperfeiçoamento. E, segundo, é para nós revigorarmos e buscarmos energia para enfrentarmos este ano que vai vir aí. Bom, a gente vai falar certamente sobre isso, a pergunta, vamos ver as perguntas que vêm aí, não é? Por que todo ano se profetizam eventos que, na grande maioria, não se realizam? Gente, é previsão, é uma coisa, profetização é outra, não é? Profetizar é utilizar dons mediúnicos. Todo que profetiza utiliza dons mediúnicos. Agora, há quem faça previsões, até eu posso fazer previsão e nem sou médium. Por quê? Porque eu pego dados científicos e consigo fazer uma projeção daquilo que vai acontecer. Porque a Terra tem seus ciclos, ela tem o seu clima, suas variações, ela tem as influências antrópicas dos homens, que estão colocando o planeta em risco de sobrevivência, digamos, como ente físico. Então, não está difícil a gente prever que 2023, se eu vou colocar aqui, Madame Gisela está dizendo que no ano de 2023 vão acontecer muitas catástrofes ambientais. qualquer um pode fazer essa previsão. Agora, daquelas previsões ou profetizações que muitos médiums fazem, muitas não acontecem, porque dependem da ação humana, porque dependem do livre-arbítrio das pessoas. E também muitas não funcionam, não acontecem, porque essas pessoas que fazem esse tipo de atividade mediúnica, elas podem estar muito bem fascinadas por espíritos que querem mais confundir a humanidade. Então, vamos com calma. Vamos fazer a seguinte previsão, se todos nós tivermos energia, força, vamos lá, gente, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ser melhores, é claro que a gente vai ser mais feliz e a gente vai ter até um planeta bem melhor. Porque temos tanto medo de não sermos bem-sucedidos no ano novo, é medo de mudanças? Até nem tanto medo de mudanças, não é? Porque hoje já não existe tanto esse peso da mudança de ambiente, mudança de vida, claro que isso traz algum reflexo, mas eu penso que é mais porque a gente sabe que na Terra está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Nós estamos num conflito que está beirando uma guerra nuclear. Nós estamos com guerras na África, na Somália, na Etiópia, guerras que estão e que pouca visibilidade dão na mídia porque é África, não é Europa, é África. Existe essa questão de país pobre contra país rico, país miserável, diga-se, que está numa condição terrível. Milhões de pessoas morreram nesses conflitos. Então, nós estamos vivendo isso e são conflitos que nos abatem, nós ficamos abatidos quando vemos qualquer um presidente maluco e outro presidente insano se indispondo, ameaçando uma guerra nuclear que vai destruir muita coisa, tudo vai refletir na nossa condição econômica, nos nossos empregos, na nossa família. Isso foge, essas questões fogem do nosso controle. Nós não temos como impedir aquela guerra e aquele conflito na África, diretamente não temos e isso nos abate muito e nos deixa desanimados para um futuro, para uma segurança que nós poderíamos ter e a gente já não sabe se vai fazer. São coisas que não dependem de nós e nós temos que ter fé e realmente a fé é o mínimo que nós precisamos ter para nos sentimos melhor mesmo diante dessas condições. Fé que o que está aí é passageiro. A gente falou que a vida é passageira, é muito rápido. Esse sofrimento que a gente está tendo, isso vai passar. O que podemos esperar para o amanhã? Olha, para o nosso amanhã, o amanhã a gente constrói hoje. E se a gente fizer uma análise do que nós construímos neste ano, a gente vai pensar, a gente vai lembrar de coisas em que nós mandamos ruim, não fizemos muito bem a coisa, mas o que nós podemos esperar do amanhã é o que nós fizemos hoje, fizermos hoje e ainda há tempo, embora o ano já esteja aí para acabar, nós podemos ser melhores, entrarmos o ano em condições melhores, esperar do amanhã aquilo que merecemos e também agradecermos as oportunidades que nos serão concedidas por Deus. Porque o tempo é concessão divina, é o que diz o Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. O que podemos fazer hoje para que o nosso amanhã seja de menos dificuldades? Quais e como devem ser nossas escolhas? Olha, então, nessa linha de raciocínio, o que nós podemos fazer para o ano? A gente tem até do aprendizado espírita que um minuto é importante, um minuto do nosso tempo é importante, às vezes, para toda uma existência. Às vezes, uma ação que vai demandar da gente um minuto pode modificar totalmente esse nosso futuro. A gente lembra da nossa família. Quantas vezes, a gente se dirigiu à família com amor, com paciência. Olha, a gente precisa também mudar alguns comportamentos em relação às festas, essas festas que nós fazemos. Nós vamos fazer uma festa, claro, na passagem do ano. Que comportamento nós temos em relação à família que a gente pretende convidar ou ser convidados? Nós vamos estar nas festas? nós fizemos festas naquele sentido de convivência, de confraternização durante o ano? Não sei, né? Então, vamos fazer. Vamos nos confraternizar com todos, com nossos colegas de trabalho. Não termos inveja, não termos aquela disputa doentia. A disputa é boa quando ela é construtiva, quando faz bem as duas pessoas, mas quando ela é destrutiva, não. Então, existe muita coisa que a gente pode fazer e esperar que o ano próximo seja melhor. Muitas pessoas pensam em viver tudo hoje sem se preocupar com amanhã. Isso é bom? Claro que não. São pessoas materialistas que vivem do materialismo e se preocupam demais em ter e não estão nem aí para o dia seguinte. Isso tem muita gente, muitos de nós, né? Também se preocupar demais com o futuro também não é bom. A gente precisa viver o dia de hoje. Se a gente se preocupa muito com o futuro, o dia de amanhã, assim, de forma doentia, a gente acaba ficando com depressão, a gente acaba ficando com ansiedade e é uma doença. Como começar bem esse ano? A gente, pelas leituras que tem levado e acompanhado, a gente vê que a gente ainda é um pouco solto nas nossas relações, perdão, um pouco preso nas nossas relações. Nós somos, às vezes, tolhidos por nós mesmos, não é? Às vezes, mal-humorados, às vezes, porque nos sentimos superiores aos outros, nos sentimos maiores, melhores, por conta do nosso orgulho. e isso faz com que nós, às vezes, vivamos dentro de uma casca, de uma caixinha, de uma coisa fechada. E isso faz a gente, em parte, a nossa infelicidade se deve a isso. A gente, às vezes, observa pessoas que são simples, que têm muito poucos recursos materiais, mas que têm, são tão amigas, são caridosas, são simpáticas, em qualquer condição, em qualquer situação. tem um conselho sempre para nos dar um bom conselho e sempre na hora oportuna, porque conselho fora de hora, também, às vezes, a gente rebate e acaba sendo mal-educado. Olha, nesse início de ano, nesse dia 1 de 2023, não por acaso, é um ano internacional dedicado à paz. Então, vamos, vamos ser pacíficos, mas vamos também rir muito, vamos brincar muito, não vou dizer para beber muito, porque isso daí vai fazer muito mal, isso daí não é legal, mas vamos conviver bem com as pessoas, vamos ser compreensivos, vamos amar mais, vamos abraçar mais com todos os cuidados por causa das doenças que a gente está ainda sob riscos, não é? Vamos usar a máscara, vamos abraçar gostoso sem olhar muito na cara um do outro e com certeza nós vamos ser muito mais felizes e o ano há de ser muito bom. Gente, depende de nós, da nossa fé, daquilo que nós enxergamos como felicidade, que deve ser aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Pois bem, encerramos e nós esperamos voltar em 2023 com muita alegria, com muita coragem, nós desejamos a todos vocês um ano muito bom, mas muito bom mesmo dentro de todo o nosso merecimento, dentro daquilo que nós estamos precisando. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Amém.